Vocês já podem imaginar que lugar é esse, né? Que lugar é esse? Onde será que eu estou? Quem acertar aí nesse vídeo aí vai ganhar um prêmio. Onde será que eu estou com locais assim? Ó, vamos fazer a manobra aqui. Ó lá. Onde será que eu estou? Quem acertar ganha um prêmio. Estamos aí junto dos botijões de gás. Esse é um risco a mais, vamos botar lá atrás.